A área da Artologia é desenvolvida no CHAM desde 2006. O grupo percebe os objetivos do centro através dos estúdios vestígios enterrados ou submersos. Procura-se estudar os territórios, as estruturas e os materiais resultantes do processo da expansão portuguesa nos séculos XV a XIX, mas também os seus reflexos em Portugal e em Europa, olhando para as outras experiências coloniais numa perspectiva comparativa. Seguindo as metodologias próprias da Arqueologia, procura-se lançar novas problemáticas de trabalho que partam da análise dos vestígios materiais ou que sejam complementares às de outros grupos de investigação. O trabalho do grupo da Arqueologia desenvolve-se em quatro áreas de pesquisa. A primeira, o estudo das fortificações e estabelecimentos portugueses entre os finais da Idade Média e da Idade Moderna, gostando de especial atenção aos séculos XV e XVI em Portugal e além do mar, nomeadamente no norte da África e no espaço atlético. O segundo tema corresponde ao estudo das padrões marítimas, navios e navegação nos espaços portugueses do século XVI a XIX, desenvolvida principalmente através da Arqueologia Marítima e Suburbânica. Os Açores são um espaço privilegiado de estudo, mas também se desenvolvem por trabalhos no estuário do Tejo e no Algarve. O terceiro tema corresponde à análise de Lisboa e da expansão portuguesa, valoriza a enorme quantidade de evidências arqueológicas existentes com o objetivo da reconstituição formal e vivencial da cidade em período moderno, analisando o impacto que nela teve o processo de expansão ultramarina. Por fim, uma linha de investigação que corresponde ao estudo da cultura material comércio cotidiano na época moderna, que é uma área transversal a todos os projetos e que atua a sistematização de dados sobre a cerâmica portuguesa da Idade Moderna e contribui para o debate internacional sobre estas matérias. Estes temas são desenvolvidos através de investigação aplicada, com o objetivo de experimentar e desenvolver áreas de especialidade e colocá-los ao serviço da comunidade, no quadro da salvaguarda, conservação e valorização do património cultural. O debate internacional é fomentado na organização de congressos e colóquios, como o Congresso de Arqueologia Moderna Velhos e Novos Mundos, e as Jornadas de Jovens Investigadores em Arqueologia, mas também na criação de projetos em parceria. Legenda Adriana Zanotto